Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, vibração, violência, espalha e imaginação, uma caminhada e demais, uma caminhada e demais, dois anos, uma caminhada e demais, dois anos, bebida, Obrigado! Gol! Estou na banda! Estou na banda! Estou sentindo? Estou na banda! Cadê? Estou na banda! Vai! Vai tentar! Vai parar! Bem-vindo, Beto! 지가! цияg�! Ou! Estou na banda! Estou na banda! Tchau, tchau. 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 Bravo. 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 MG. Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.